Olá, este é o Boletim UFPR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Uma nova gestão da UFPR será escolhida em breve. As eleições ainda não têm data definida, mas a Secretaria dos Órgãos Colegiados, a SOC, recebe até às 6 horas da tarde de hoje, dia 16, as inscrições das chapas para a reitoria. Os candidatos aos cargos de dirigência maior na UFPR devem entregar as inscrições via Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, direcionadas à presidência do COUM. A expectativa é que saibamos em breve quem serão os concorrentes de maneira oficial e que também se definam os membros da Comissão Paritária de Consulta, a CPC, que é formada pelos representantes das três categorias da UFPR, servidores, docentes e técnicos. É preciso lembrar que as eleições na UFPR ocorrem de maneira diferente do comum. O pleito é considerado uma consulta pública, que expressa a vontade da comunidade universitária. A nomeação da nova reitoria é feita pelo Ministério da Educação em um momento posterior à eleição. Porém, é costume que ela siga o que foi definido na consulta. A retirada desse mecanismo, que possibilitaria uma maior autonomia universitária, é uma das pautas em discussão em Brasília, capitaneada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes. O curso de Ensino Médio ofertado pela UFPR, o técnico em Petróleo e Gás, está com inscrições abertas para a turma de 2025. Ele tem duração de três anos e meio e as aulas acontecem em período integral, pela manhã e à tarde, e tem foco na preparação de profissionais para atuar no mercado de produção de energia, uma das áreas que mais crescem em nosso país. São 30 vagas destinadas a candidatos matriculados no último ano do ensino fundamental com previsão de conclusão até o final de 2024. Também é preciso que os candidatos tenham, no máximo, até 18 anos. Como no vestibular, metade das vagas é reservada para aqueles que cursaram o ensino fundamental integralmente em escola pública. Dessas 15 vagas, há reserva para pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. As inscrições custam R$ 60,00 e estão abertas no site do Núcleo de Concursos da UFPR, no endereço nc.ufpr.br. Se você quiser saber mais sobre o curso, acesse o programa Vocação que fizemos no ano passado. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece logo aqui abaixo. A editora da UFPR está entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti, o mais importante reconhecimento literário do Brasil. A obra se chama Energia Nuclear, uma introdução. E foi escrita pelo pesquisador Amir Zacarias Mesquita, do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, o CDTN, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O livro, que trata dos fundamentos da geração de energia de reatores nucleares, é semifinalista na categoria Astronomia e Física. A novidade desse ano é que o Jabuti passa a contar com uma segmentação para as obras acadêmicas, que antes concorriam junto às outras de caráter literário. Você pode saber mais sobre o livro acessando o QR Code abaixo, que ele vai te levar direto para o site da editora da UFPR. E lá no nosso canal da UFPR TV no YouTube, o Destaque da Semana fica com a história da Aline Yoko Hori, vencedora do 20º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica, promovido pelo CNPq. A Aline participou de uma modalidade de pesquisa de iniciação científica voltada para o ensino médio. O programa possibilita que estudantes que ainda não estão na universidade sejam introduzidos ao mundo da pesquisa, formando jovens cientistas. O tema do trabalho foi a presença de zoonoses em comunidades indígenas nos estados do Paraná e de São Paulo. Você pode conferir essa história completa acessando o QR Code logo abaixo. E o Boletim Desta Semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço. E o Boletim Desta Semana fica por aqui.